Fala, torcida aqui, Canta e Vibra. Vamos ao nosso vídeo de notícias do Palmeiras, né? Depois aí dessa derrota aí no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, frente ao Água Santa, Palmeiras se reapresentou para a disputa aí do Campeonato Paulista, né? Palmeiras joga nesta quarta, 21 e 30, se não me engano, 21 e 30, a transmissão vai ser da Rede Globo, né? Lembrando que os direitos de transmissão da TV aberta voltaram para a Rede Globo, então todos os jogos aí no que tange os jogos na TV aberta serão transmitidos na Rede Globo. Vai ter transmissão também do Star Plus e do Paramount também, que são aí canais, são canais não, né? São streamings, né? E também aí da ESPN, mas... E o Palmeiras se reapresentou e já lançou a lista dos seus 50 nomes que vão disputar a Libertadores, os goleiros o Everton, o Marcelo Lomba, Vinícius, Kaique e Natan, aí da base, né? Os laterais, Marcos Rocha, Michael, Garcia e Gilberto. Os zagueiros são Gustavo Gomes, Murilo, Naves, Michel, Vitor Reis, Vareta, Pedro Felipe e Benedetti. Os laterais esquerdos são Piqueires, Vanderlaan e Ian. Aí nós estamos aqui com a defasagem aqui de laterais esquerdos, sendo que o Piqueires aí já sofreu uma entorça, nós vamos falar daqui a pouco, né? Então sobram aqui Vanderlaan e Ian para essa primeira partida, né? O jogo de quarta-feira. Os meios, né? Meio de campo, né? Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Bruno Tabata, Tatuista, Richard Hills. É, Richard Hills aqui já aparecendo, né? Jailson, Fabinho, John John, Luiz Guilherme, Patrick, Léo, David Calman, Pedro Lima, Vitor André e Tales, esses aí são da base. E para o ataque, Dudu, Hendrick, Rony, Arthur, Giovanni, o Lopes, Bruno Lopes, o Rafael, o Navarro, o Kevin, o Daniel, o Riquel, Felipe, Cauã Santos e o Wendel. A camisa 9 vai ficar aqui agora com o Hendrick, né? O Hendrick vai ficar com a 9, o 7 continua sendo com o Dudu e o Rony ficou com a camisa 10, né? Será que é um indicativo de que realmente o Abel não vai mexer na estrutura do time? Porque o Hendrick vem jogando aí como centroavante, né? Como um 9, o que eu particularmente não gosto, não gosto. Prefiro o Rony de centroavante e o Hendrick aberto pela ponta. Então, mas pode ser que só na numeração fique assim, mas pode ser o indicativo, né? E aí o Palmeiras joga, lembrando, o Palmeiras joga nesta quarta, transmissão da Globo para aqui. E falando já no jogo de quarta, né? O Palmeiras treinou hoje, só as reservas, poupou os titulares, treinaram as reservas. E ao quinto de dica, ao quinto de dica, o Palmeiras deve entrar com um time meio reserva para jogar esta partida. O Arthur vai jogar, porque o Arthur não disputa aí as finais do Campeonato Paulista pelo Palmeiras. Então, o Arthur titular aí, isso aí é garantido para o jogo de quarta. Tem até aqui, dá os créditos aqui, o nosso palestra montou aqui o time que deve atuar. O Marcelo Lomba, Garcia, Luan, Naves, Vanderlan, Vanderlan aqui que vai entrar no lugar do Piqueires, que o Piqueires saiu machucado, não vai ter tempo de voltar. O Fabinho, Jailson, Arthur, Arthur já entrando no time titular aqui. O Mike, Breno Lopes aí e Fraco Lopes para jogar essa partida. O Richard Rios, meio campista, vai começar no banco de reservas. Então, eu já esperava realmente que o Palmeiras fosse jogar com o time reserva. Dado que você sai de um jogo na final do Campeonato Paulista, viaja para a Bolívia na altitude, volta, tem que jogar de novo a final do Campeonato Paulista. Então, se é para você colocar algum time reserva, seria ou nesse primeiro jogo aí da final do Campeonato Paulista, o que o Abel não fez, ou na Libertadores. O Abel realmente optou por jogar esse primeiro jogo da Libertadores aí com um time reserva. E o Piqueires saiu machucado e ele teve um entorço no joelho. Está fora do jogo de quarta, né? Vanderlan vai entrar aí na vaga dele, que ele é o reserva imediato. E tem dúvida, sim, enquanto ele jogar aí o segundo jogo da final no domingo. E, para terminar, acho que é isso mesmo, né? Lembrando que o Palmeiras já está, o Piqueires já vai ficar fora, a Tuesta também e o Tabata. Então, são esses três aí, esses três desfalques que o Palmeiras vai ter para esse jogo aí da Libertadores. Piqueires, a Tuesta e o Tabata estão aí fora desse primeiro jogo do Campeonato Paulista. Beleza? É o que temos para hoje. Amanhã nós voltamos com mais notícias do Palmeiras. Aí já falando já do jogo de quarta-feira, como é que o Palmeiras realmente vai ser esse time aí que o Abel vai escalar para jogar lá com o Bolívar. E é isso aí, beleza? Até mais e avante, palestra!